Oi pessoal, sou eu, Aguinaldo novamente. Bom pessoal, hoje em dia se você quiser fazer uma pesquisa sobre algum assunto, principalmente no nosso caso, equações sobre cidade, equipamentos, é só você ir lá no Google e digitar o que você quer. Mas na minha época, nós usávamos livros. Claro que as leis não mudam, são constantes, que a gente usa até hoje. Hoje em dia ninguém mais usa pesquisar em livros. Mas eu uso até hoje, eu gosto. Às vezes você para num assunto. Essa enciclopédia aqui, tá pessoal, ela tá digitalizada, tá? Só vocês procurarem. Tem esse daqui, o Electra, que é mais pré-eletrônica. Eu também costumo pesquisar muito neles. Aqui nem eu falei para vocês, as equações, as grandezas são as mesmas, tá? O tempo não muda isso. Aí tá o funcionamento do transistor. Isso aqui já é mais parte eletrônica. Tem também, esse daqui que é o que eu mais gosto. Instalações elétricas. Aqui fala sobre transformadores, fechamentos, instalações, sinalização. Onda, senoide, harmônica. Todos esses assuntos. Retificação, geração, painéis. É sempre bom, tá pessoal, você ter os livros, tá? Tudo bem que o Google é uma puta de uma ferramenta, mas... Mas os livros você pode parar naquele assunto, rever... Já tá tudo escrito aqui... Aqui é geração, subgeração de energia... Cálculos, gráficos, múflas, tudo que você precisa saber. Saber... Campo magnético... Onda senoidal... Atraso de onda... Campo magnético... Rotor... Indutor... Tá? Detalhado. Ó... Bom pessoal, basicamente é... O Electra, tá? Ele tá digitalizado no Google. Instalações elétricas, tá? Com essa capa aqui. E... O EI. Que é a eletricidade industrial. Tá pessoal? Espero ter ajudado vocês, tá? Quem gostou deixa um like aí, tá? Obrigado, hein? Tchau. Tchau. Tchau.